Fala pessoal, tô aqui novamente, comentando um pouquinho sobre o Resson e o Arsenal, jogo que fecha essa 16ª rodada da Premier League e talvez um dos piores jogos aí das últimas, na temporada 19-20 vai, um dos jogos de pior nível técnico de duas equipes que entregam muito pouco aos seus torcedores na temporada 19-20, dois times que fazem campanhas bem abaixo das expectativas principalmente o Arsenal, com um time de grande história, de muito investimento, tinha que ter dado o passo à frente nessa temporada acabou não dando com o Ney Merida, emitiu o técnico, enfim, mas um jogo de acima de tudo, de dois times que rendem muito abaixo que jogam um futebol bem ruim e hoje não foi diferente, principalmente o primeiro tempo, o primeiro tempo foi bastante retrato disso falando um pouquinho dessas escalações, o West Ham veio com o mesmo time que enfrentou o Wolverhampton no meio de semana Manoel Pelegrini também para essa questão de tentativa e erro, agora botando o Felipe Anderson para jogar por dentro no trio de meias, com o Fornals aberto pela esquerda, Snowdress aberto para o lado direito, Antônio na frente, essa foi a diferença o Haller, que fez um ótimo início de temporada, até que comentei aqui no canal, e realmente caiu muito de rendimento com a sequência do campeonato, Antônio, jogador que, até se comentando na transmissão, o Mauro falou, o Mauro César é um jogador que já jogou de lateral direito, já jogou de atacante de lado, é um meio aberto e é um jogador que eu até acho bem interessante, é um dos bons pontos positivos do West Ham, dificilmente ele joga mal ele é um cara que tem muito fôlego físico, assim, que é atacante chato, que nunca para de correr, sempre busca as projeções no espaço, briga por todas as bolas, pelo alto, por baixo, enfim, é um atacante que eu acho bem interessante enfim, o Manoel Pelegrini realmente está nessa questão mesmo de tentativa e erro para tentar achar um time que seja competitivo acho difícil que ele dure mais, assim, até o final da temporada com o time do West Ham, a não ser que o time reaja hoje até vivi um bom momento, depois, o gol do Arsenal, a vitória do Arsenal foi muito importante o time precisava reagir, mas até então, os primeiros, assim, dos 10 minutos finais do primeiro tempo até os 15 primeiros minutos do segundo tempo, o time até era melhor que o Arsenal, era bem melhor que o Arsenal, por sinal do lado do Arsenal, assim como o time do West Ham, o Inbert tentou ali, tentativa e erro mudou o elenco para tentar reagir então, hoje, você tinha várias mudanças, né, Gabriel Martinez recebeu oportunidade como titular para jogar aberto pela esquerda você tinha o Pepe jogando como titular aberto pela direita, saindo do Davi Luiz, a dupla de Zagra, Chambers e Sócrates você tinha o Beleirinho começando como titular, sentiu, Maitland Niles jogou por aquele lado que era Antirne, que acabou saindo do primeiro tempo por conta de uma lesão no ombro também começando como titular, enfim, várias mudanças, né, mas, assim, nada de muito concreto, algo, assim, pensado era muito mais aquele negócio da tentativa e erro, muito comum que a gente vier aqui no futebol brasileiro, inclusive e o primeiro tempo, até os 35 minutos, foi basicamente um jogo onde nada acontecia duas equipes que não tinham padrão nenhum, você até tinha o Aubameyang como esse principal referência no ataque do Arsenal para tentar receber a bola e acelerar com passe, acelerar com uma jogada de velocidade mesmo foi um dos principais nomes do jogo, né, bela atuação do Aubameyang, principalmente no segundo tempo já no primeiro tempo era o cara que mais tentava alguma coisa à frente você tinha Pepe e Maitland Niles fornecendo uma saída de um pouco mais de qualidade o desafogo pelo lado direito para fazer essa bola chegar à frente, né, eu nem acho que o Pepe vai fazer no início de temporada ruim é por conta dele, não, assim, acho que sofreu muito mais com um time que tinha uma ausência realmente de efetividade de poder ofensivo mesmo, muito desorganizado, do que de fato uma culpa do jogador, né ele em diversos momentos, por exemplo, o jogo contra o Vitória de Guimarães decidiu o jogo, né, com dois gols de falta mas ele em alguns jogos, ele era o cara que fornecia o desafogo pelo lado direito no Arsenal que encontrava, por exemplo, dificuldade de sair jogando o jogo do Vitória de Guimarães foi assim, o jogo contra o Sheffield United, por exemplo, no que o Arsenal perde enfim, eu nem acho que o Pepe vai fazer no início de temporada ruim, não hoje, novamente, eram as principais válvulas de escape no primeiro tempo e o West Ham que também é muito confuso da forma de atacar, né tinha os dois homens meio-campo muito bem no primeiro momento o Nubble e o Deacon Ryan fazendo um bom início de temporada, os dois, né e assim, o time do West Ham só vai conseguir, de fato, ser superior ao Arsenal quando o Fornaus passa a poder se deslocar um pouco e passa a circular, né os meias, o trio de meias do West Ham passa a circular um pouco mais só com o Snowgrass um pouco mais fixo pelo lado direito, né o Felipe Anderson jogando no começo de meia por dentro até bastante ativo, né, já no jogo contra o Rampton tinha sido assim assim, bastante ativo no meio-campo, ele consegue ser o cara que pensa um pouco mais o jogo ele jogou de várias formas, né começou no início da temporada passada, né a temporada passada toda como um meia aberto que recebia a bola em velocidade pra definir nesse início de temporada, desde o período de pré-temporada, nas primeiras rodadas vinha em diversos momentos pra jogar como um cara próximo ao Deacon Rice pra fazer essa saída de bola pelo lado esquerdo já jogou em posições de funções mais à frente mesmo agora jogando como esse meia por dentro e como cara do combate ao lado do Miquel Antônio no momento sem bola o West Ham nos 10 minutos finais tem um gol de empate, né até num lance bem feio de uma bola a bola fica ali meio confusa dentro da área o Deacon Rice foi importante pra encontrar justamente Fornal deslocar no lado direito nisso que eu falei da movimentação dos meias que a gente já tinha visto no jogo contra o Rampton alguns bons momentos que o time teve não bons momentos, não é vais? mas vai, é bons momentos pontuais no jogo contra o Rampton que o time conseguiu acertar uma troca de passos justamente com essa inversão de meias, né principalmente do Felipe Anderson com Fornal se entendendo muito bem dos momentos, né aí, como eu falei, né, Fornal recebe essa bola pro lado direito cruza, Oribona acaba dando uma ombrada pra fazer o gol e terminar o primeiro tempo o primeiro tempo terrível de nível técnico duas equipes que com muita dificuldade mesmo mas principalmente com o Arsenal o Arsenal tem que dar o exemplo porque é um time multimilionário é uma marca internacional e realmente não se encontra o momento que vive o time é muito ruim mas que é vencido de 3x1 na volta do segundo tempo você tem 15 primeiros minutos muito bons do SRAM completamente dominante sobre o Arsenal mais posse de bola agora essa inversão de meia já consegue ser muito mais bem feita, né o Snowdress muito mais participativo pelo lado direito, né fornecendo diversas jogadas de inversão em diversos momentos jogando que pega muito bem na bola cresceu nos últimos jogos com esse meia mais lúcido pelo lado né, já tinha, né um jogador de bom destaque, por exemplo no City na temporada 16 e 17 um dos principais aliás, era o principal nome da equipe que foi abaixada, né até naquela época não se entendeu como é que o City conseguiu vender os North Grass pôde vender os North Grass para o SRAM enfim, é um jogador que vem se destacando nas últimas rodadas e o SRAM vivia um bom momento só que aí o Arsenal faz um gol o gol do Martinelli que vinha muito pouco acionado e um dos momentos assim que mostrou uma fragilidade defensiva um descuido defensivo por dentro né, que assim claro, né tem um gol os 3 gols que saem seguidos seguidinhos em 9 minutos mas assim por conta principalmente de um descuido defensivo do SRAM que é dar o espaço por dentro né o Torreira recebe essa bola nesse corredor por dentro aciona rapidamente o Kolasinac que aparece no corredor esquerdo toca no meio e novamente aparece o Gabriel Martinelli fazendo o movimento da esquerda para dentro na faixa central do ali do campo do SRAM né e o Declan Rice completamente perdido no lance deixa o Gabriel Martinelli infiltrar sozinho dentro da área para chutar e fazer o gol de empate do Arsenal né então assim os outros 2 gols seguintes as jogadas são aceleradas com passe por dentro em velocidade duas do Torreira no primeiro e no segundo gol e no terceiro gol com o Ozil tendo ótima participação do Abameyang para ser esse jogador para ocupar esse espaço e receber de costas e acelerar com passe uma vez ele dá a bola para o Pepe que acerta um ótimo pé chapado e a outra ele consegue acionar para o Pepe aliás até o Ozil que aciona mas enfim o Abameyang no início da jogada tinha sido importante para achar uma marcação por dentro o Pepe recebe a bola aberta pela direita manda a bola para o alto o Abameyang pega um belo voleio depois que a bola acaba sendo desviada para fazer o gol do 3x1 a partir daí o SRAM passa a ficar completamente vendido na partida o Arsenal também com uma produção ofensiva baixíssima também quase não ameaça mais o SRAM é muito mais um jogo de controle contra um time que fica completamente abatido aí você tem alterações entre o Haller até imaginei que o Haller fosse jogar com uma referência e o Michael Antônio fosse para a meia pela direita para dar o fôlego mas ele passa a jogar no 4-4-2 mesmo com uma dupla de ataque depois até entra o jovem Holland tinha entrado muito bem no jogo contra o Verhampton muito bem não tinha entrado bem até no jogo contra o Verhampton no meio de semana fornecendo uma jogada de fôlego para o lado esquerdo ele entrou pelo lado direito no jogo de hoje mas no final assim pouca coisa aconteceu o Arsenal tem que ressaltar a capacidade do time anímica de reagir mas assim como um todo das duas equipes uma partida tecnicamente muito ruim talvez o grande mérito do Arsenal tenha sido conseguir explorar uma faixa de campo que no momento de descuido ficou completamente escancarada que é a faixa de meio campo que dificilmente alguém consegue criar por dentro quando o time do SRAM Declan Rice e Mark Noble com esses dois volantes por dentro são dois jogadores muito sólidos os dois fazem muito boa temporada já na temporada passada tinham feito ótimas temporadas os dois meio campistas ingleses um muito jovem um já experiente da cria da casa enfim de muitos anos do SRAM mas os três gols saem nesse sentido explorando o corredor por dentro o momento de desatenção do SRAM e o Arsenal deitou e rolou nesse sentido destaque para o Martinelli que fez o gol realmente jogador muito interessante nem tão participativo assim no momento de criação hoje foi muito pouco acionado mas é importante ver a capacidade dele de ser decisivo precisa de poucas chances para meter a bola no gol diferente por exemplo do Gabriel Jesus no Manchester City se a gente for fazer uma comparação de jogadores jovens brasileiros mas na minha opinião o Man of the Match até foi eleito foi de fato o Aubameyang a capacidade do Aubameyang não só no primeiro tempo de conseguir fazer a jogada de aceleração o Arsenal hoje praticamente não jogou com o homem de referência o Aubameyang circulou muito entre os meias enfim ele que conseguiu fornecer o passe mais rápido do PP no gol do Costa Marfinense e também no lance do segundo gol puxar a marcação por dentro explorar esse movimento de chamar os zagueiros a dupla de zaga do SRAM muito bem muito bem o Aubameyang o Aubameyang e o Lacazette são dois atacantes gigantescos eu acho eles muito bons jogadores de fato até se diz que eles podem sair do Arsenal se o Arsenal não for jogar Champions League então o Arsenal tem que ficar de olho nisso mas são dois baita atacantes eu particularmente agora falando pessoalmente mesmo sou um fãs assos dos dois acho eles uma baita dupla de ataque mas enfim a Aubameyang hoje novamente mostrando seu valor não só pra definir como também pra chamar responsabilidade em diversos momentos acelerar o jogo pelos lados circular na frente da zaga pra chamar a marcação um dos principais jogadores hoje Torreira também vale a pena destacar explorou bem em diversos momentos pisando muito nessa faixa central que completamente escancarado o buraco no meio campo do Arsenal que permitiu com que os três gols se criassem o Arsenal foi muito bem nesse sentido mas como um todo uma partida muito abaixo dois times que rendem muito abaixo do esperado tanto o Arsenal principalmente o Arsenal e defensivamente o Arsenal hoje terrível assim como sistema enfim não vejo Manon Pelegrini tendo uma sequência grande no Arsenal não sei que reaja e Lundberg ao que tudo indica deve permanecer como técnico interino do Arsenal por um tempo aí pelo que se pode apurar o Arsenal não tem exatamente um nome pra o comando técnico do time mas enfim vamos ver como as coisas vão se desenrolar aí tá então é isso pessoal espero que tenham gostado tchau